Nós estamos aqui no Comercial Tomil, ao meu lado é a Marcianita. Marcianita, é um prazer te receber aqui no programa, a gente esperava a tua visita já há bastante tempo. E eu sei que tu tem coisas lindas aqui pra falar pra gente, apresentar todo esse diferencial da Comercial Tomil, dos móveis planejados e a gente quer saber tudo isso. Pois é, hoje, essa feira a gente veio com bastante novidades, querendo mostrar a cara nova da Comercial Tomil. Hoje nós estamos com a loja ampliada, com o Sobreloja, então a loja hoje está em média de 2 mil metros quadrados, então tem muitas opções, né? E não tinha como a gente não vir mostrar isso pro nosso público, né? Hoje a gente também está muito forte na linha de planejado, a gente vem crescendo bastante, porque o mercado em si está dando muita oportunidade, né? Em cores, tipos de madeira, a combinação da madeira com a cor, que isso está muito legal, está muito moderno. E nós temos, assim, uma equipe de projetistas, né? Que, agendando, vai até na sua casa, faz o projeto, e a nossa equipe não é nada terceirizado, que eu vejo isso como um ponto positivo, porque você sabe... Segurança é nossa. Segurança mais pro cliente, né? Enfim, a gente tem vários benefícios em relação à parte de como financiar isso, porque às vezes você quer imobiliar o apartamento inteiro, né? Então nós trabalhamos com a Caixa Econômica, nós trabalhamos com a Via Crede, temos o nosso crediário próprio, né? Então é um leque bem legal pro cliente, assim. Como tu falou, né? Dá pra criar muito, né? Em cores, espaços, enfim, né? Dá pra ter um ambiente exclusivo e lindo. É, exatamente. Aqui a gente tem um exemplo, né? De olha que maravilhoso esse tom de verde, né? Tá chamando muita atenção. Então é uma coisa bem moderna, uma cor gostosa, uma cor que não... Aconchegante. Exatamente, aconchegante, sofisticada, enfim, tem outras opções também, né? Aqui é só uma amostra, né? Muito mais amostra do que a gente é capaz de apresentar pro cliente, né? Eu vi os sofás que estão belíssimos, vi uma infinidade de cores e tamanhos também, e eu queria saber como é que funciona essa linha de sofás aí, né? Comercial, Tom? É, sofá também é algo assim que a gente se difere de outras lojas, no sentido de ter, dar a opção pro cliente, de ele escolher a cor que quer, porque nós trabalhamos muito por mostruário, catálogos de tecido, mostruário de tecido, catálogos. É, tipo assim, nós na loja temos o marrom, mas o cliente quer um bege ou quer um estampado. Então, cada fábrica tem seu mostruário de tecido. E isso é legal, dá a oportunidade do cliente realmente comprar o que tá pensando, né? Que deseja, o que pensa na cor. É, então isso também é um algo a mais que a Tomil oferece. Verdade, que bom. Então fica o convite, né, pra conhecer a loja, né, que ainda não conheceu depois da reforma, né, Marcianita? Tem que ir lá visitar. Tá linda, olha, a gente se orgulha em dizer que hoje é a maior loja de Blumenau. Tá linda mesmo. Então fizemos uma sobre loja, trazendo propostas diferentes, a gente tá com os produtos um pouco diferenciados, um pouquinho mais sofisticados, podendo atender todos os públicos. Então tá, então façam uma visita, né, deixa o endereço pra gente. Olha, o comercial Tomil fica na Rua da Glória, 819, no bairro Glória Garcia. Parabéns, parabéns por todos esses ambientes lindos. Obrigada.